Novo item grátis aqui no Roblox, é grátis? É bom, se é grátis é muito bom, né? Mas beleza, vou mostrar pra vocês como é que faz pra conseguir ganhar, tá bom? E galera, já deixa o like, se você não for inscrito já se inscreve aí, tá bom? E ativa também as notificações, tá bom galera? Que vai me ajudar bastante, beleza? Mas tudo bem, ó. E quando vocês forem comprar Robux, calma, deixa eu ver aqui, ó, comprar Robux, vocês colocam o StarCode BL, tá bom, ó? Quando vocês forem comprar Robux, ó, aqui vocês colocam o StarCode BL e vocês vão estar me ajudando muito, tá bom? Mas beleza, vamos lá, deixa eu mostrar como é que faz pra conseguir o novo item grátis. Vocês vão vir aqui no catálogo, ó, deixa eu ver. Aí vocês vão vir aqui, ó, tá vendo? Vai vir aqui, depois vocês vão vir aqui, ó, e vai colocar grátis, tá bom? E deixa eu vir aqui, ó, deixa eu ver. E vai colocar aqui, ó, atualizados recentemente e pronto, vai aparecer o novo item grátis. Pode ver que é um novo item, é esse item aqui, ó, já deixa eu conseguir aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Vamos ver, 3, 2, 1. Aqui, ó, aqui já está o item, deixa eu ver como é que é. Eu acho que é de um novo evento que vai estar chegando aqui no Roblox, na verdade já chegou aqui no Roblox, mas tudo bem. E vai estar saindo mais itens grátis aí também, tá bom, galera? Mas por enquanto saiu aí esse novo item grátis. Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, porque quando sair item grátis, porque vai sair mais itens, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E aí Vamos lá.